Fala Abrimos, tudo bem com vocês? Bom, se você não me conhece, meu nome é Eric, o investidor da Zarabia E eu vou estar mostrando a terceira parte do vídeo referente a Avenue Agora a gente vai comprar na prática as ações da XP Ela abriu IPO ontem As ações já subiram bastante Eu mostrei para vocês no Instagram que eu comprei 6 ações E algum pedacinho de umas frações, de uma ação E agora eu vou mostrar para vocês, comprar na prática no aplicativo Então vem comigo aqui Bom, aqui é a tela do aplicativo, eu clico em operações E eu já consigo ver meu dólar convertido Eu consigo ver que eu já tenho um valor em dólar para compra E eu vou literalmente comprar as ações Eu tenho a opção de colocar quantidade E aí se eu selecionar mercado, eu consigo comprar fração Você vê que é 0.000 Ou seja, você não precisa comprar uma ação inteira Se uma ação da XP custa 32 dólares, por exemplo Eu posso comprar, por exemplo, 0.10 de uma ação da XP que ficaria 3 dólares Então o mercado americano te possibilita isso É muito interessante Isso para todas as ações Você não precisa ficar preso em comprar uma ação ou 100 ações igual ao Brasil E eu também consigo comprar por valor financeiro Se você botar o valor direto financeiro Ele já converte a quantidade de ações para você comprar Eu acho mais interessante É bem mais rápido E é que o vídeo vai ser bem curto Só para mostrar mesmo comprando Então eu coloquei 200 dólares E ele me mostrou que ficou 6.09 E aí você só clica em comprar E a ordem já fica E já foi executada Se você vê já foi executada É muito rápido E é isso aí Brimoso Espero que vocês tenham gostado Dessa experiência Mostrar para vocês a tela do meu celular Comprando ações na Avenue Lembrando que o link Para você abrir sua conta na Avenue Está aqui embaixo na descrição do vídeo Você tem direito a 10 corretagens grátis A abertura de conta é sem burocracia nenhuma Essa corretora é americana Mas ela foi feita também para os investidores internacionais Então para nós brasileiros Quem mora no Brasil especificamente É muito mais fácil Para transferir o dinheiro para lá Você faz uma simples TED E a sua grana já está Aqui na página da Avenue Para você converter com câmbio E em um dia Ou até mesmo instantaneamente O seu dinheiro já fica na corretora americana Sem burocracia Você paga somente IOF A taxa de câmbio É bem competitiva Então com certeza vale a pena Eu só estaria indicando Porque eu acredito Porque se eu não tivesse acreditado Eu não teria indicado para vocês Qualquer dúvida Manda mensagem para mim lá no Instagram Ou deixa aqui nos comentários também Eu vou responder todo mundo Eu sempre respondo E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Curta o vídeo também E se puder compartilha Beleza galera Se vocês tiverem gostado É isso aí Bora rodar brimos Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí